Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma imobiliária irá dividir um bônus de R$ 7.500 entre os vendedores Manuel e Pedro, por serem os que mais vendas realizaram durante o último ano. Esse bônus será dividido de forma diretamente proporcional ao número de anos que esses vendedores trabalharam na imobiliária. Sabendo que o número de anos que Manuel e Pedro trabalharam nessa imobiliária são respectivamente 2 e 3. Então, a diferença entre os valores recebidos por eles foi... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Essa questão fala de um valor que será dividido de maneira diretamente proporcional ao número de anos que os vendedores trabalharam na imobiliária. Que valor é esse? R$ 7.500. Quem são esses vendedores? São Manuel e Pedro. O que a gente sabe sobre eles? Manoel trabalhou 2 anos na imobiliária e Pedro 3 anos. Porque você tem essa palavra aqui, respectivamente. Então, Manoel trabalhou 2 anos, Pedro trabalhou 3 anos. Bom, então já que esse valor vai ser dividido de maneira diretamente proporcional a 2 e 3, a gente pode escrever o seguinte aqui. Manoel, que trabalhou 2 anos, vai receber 2K. Aqui, K é a constante de proporcionalidade. Muito bem. Agora, Pedro, que trabalhou 3 anos, vai receber 3K. É claro que se a gente adicionar esses valores, a gente deve obter quanto? R$ 7.500. Beleza? Agora veja que R$ 2K mais R$ 3K é R$ 5K e isso deve ser igual a R$ 7.500. Agora, dividindo os dois lados da igualdade por 5, do lado esquerdo, R$ 5K dividido por 5 me fornece apenas K. E do lado direito, R$ 7.500 dividido por 5 dá R$ 1.500. Se você precisar, verifique. O que o anunciado pede é a diferença entre os valores recebidos por eles. Mas veja só, Pedro, a gente disse que vai receber R$ 3K e Manoel vai receber R$ 2K. A diferença entre 3K e 2K é 1K. E como a gente viu, K é igual a R$ 1.500. Isto é, a diferença entre os valores recebidos por eles é de R$ 1.500. E, portanto, o item correto é o item D de dado. É claro que se você quiser saber quanto o Pedro vai receber, você vai multiplicar 3 vezes K. 3 vezes R$ 1.500 é R$ 4.500. Se você quiser saber quanto o Manoel vai receber, você vai multiplicar 2 vezes K. Como K é R$ 1.500, 2 vezes R$ 1.500 é R$ 3.000. Perceba que R$ 4.500 mais R$ 3.000 é R$ 7.500, que é o total que eles vão receber. E veja que a diferença entre esses valores é R$ 1.500. Hora da revisão. Um bônus de R$ 7.500 vai ser dividido ali de maneira diretamente proporcional ao número de anos que esses dois vendedores trabalharam na imobiliária. O Manoel trabalhou 2 anos e o Pedro 3 anos. Então o Manoel vai receber 2K e o Pedro 3K, em que K é a constante de proporcionalidade. Se você somar o que Manoel vai receber com o que Pedro vai receber, você deve ter R$ 7.500, que é o valor do bônus. 2K mais 3K é 5K, então 5K é igual a R$ 7.500. Dividindo por 5 dos dois lados, você encontra K igual a R$ 1.500. A diferença entre 3K, que é o que Pedro vai receber, e 2K, que é o que Manoel vai receber, é 1K. Então quando a gente encontrou o valor de K aqui, a gente já sabia a resposta, R$ 1.500. Porém, se você quisesse, você ainda poderia determinar quanto cada um iria receber. Pedro, como vai receber 3K, vai receber 3 vezes R$ 1.500, que é R$ 4.500. Manoel, como vai receber 2K, iria receber 2 vezes R$ 1.500, que é R$ 3.000. Perceba que R$ 4.500 mais R$ 3.000 dá R$ 7.500, que é o valor total do bônus. E perceba também que a diferença entre esses valores é mesmo de R$ 1.500. Portanto, o item correto é o item D de dado. Se você resolveu essa questão de uma outra forma, sinta-se à vontade para explicar o seu raciocínio em um comentário. Esse vídeo aqui foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!